O que você inventar? Isso, aquele vermelhinho que eu mostrei pra vocês, a imagem. 278, a última página do módulo 3. Na letra C, pede pra gente escrever no caderno, mas dá pra gente escrever aí, tá? Escreva em seu caderno a importância das águas e dos fungos para os ambientes. Mais águas. Fazem, Isabel, falou? Isso, fazem. Foto a síntese. Foto a síntese. No meio apático. Opa, peraí. Foto a síntese. Foto a síntese. E aí, passem a decomposição, tá? Completem aí no cantinho de vocês, que aí não precisa colocar no cabelo. Agora, no número 4. A fotografia do lado, ele então, produzido com base na fermentação lática, que é a ricota. Ele tem um potinho aí com ricota. Sobre o processo de fermentação lática e a importância para o serviço que ele realiza, marque um X nas frases corretas. Então, a gente só vai marcar a frase que estiver toda correta. Nesse processo, a glicose é quebrada, resultando em ácido lático e energia. Isso tá certo? Então, vamos marcar um X aí. A fermentação lática é um tipo de metabolismo realizado por bactérias anaeróbicas. Isso tá certo? Não? Tá certo, sim. Temos que marcar também. No processo de fermentação lática, é utilizado um gás oxigênio? Não, na fermentação não usa oxigênio, só na respiração. Esse processo tem importância para o serviço que realiza, pois permite a ele obter a energia necessária à vida. Sim. Sim. Então, a primeira, a segunda e a quarta, a gente marca. Só a terceira que não. Ok? Eu perdi meu livro. Para, bem. Você trouxe ele? Ah, então você não perdeu. Já olhou dentro da mochila? Não, perdeu aqui na sala. Não. Não consigo. Mas eu vou fazer a janela. Vê se alguém está com dois livros aí, que possa ser um modelo. Pois é. Perdeu, impossível. Ele não tem perna, não sai com o leão da sala. Bom, então com isso finalizamos aí o nosso módulo 3. Na semana que vem, iremos começar com o 4. Hoje a gente vai fazer um exercício ainda sobre esse livro, que a gente ainda não fez. A gente fez um exercício sobre fungos, sobre as algas e sobre... Sobre os fungos, sobre as algas e sobre os vírus. Sobre as bactérias, a gente não tinha feito nenhum exercício. Então a gente vai fazer hoje. Tinha assim? Tinha não. No caderno não. No caderno não. Não, no caderno não. Pessoal. Na semana passada, foi... Protozoários, cúmulos e vírus. Reserva de novo. Todo mundo já corrigiu o livro? Pessoal de casa, todo mundo já corrigiu? Posso... Posso tirar dessa página? Pode. Sim. Então, vamos lá. Vou tirar desse... Vou colocar agora o caderno, tá? Vocês vão copiar no caderno agora. Temos que copiar, responder e corrigir. Então, não podemos demorar. Hoje está dentro. Tá? Mais uma hora hoje. Exatamente. Vai ter de sobra. Para, está aonde? O quê? Vamos fazer aqui, não é assim. Não, não. Boca da cadeira. Não, não é assim. Não, não é assim. Não, não é assim. Não, não é assim. Vou parar no meu pé. É assim. É assim. Então, a linha vai copiar no caderno? Porque ele não tem coisa. Não, não liso. Vai que seja. Tá? Vai copiar o quê? No esposo? No branco? Ó, esse aqui, vou mostrar o pessoal de casa agora. Ó, essa atividade nós vamos copiar no caderno agora. Vamos responder e vamos corrigir. Ó, vamos colocar a data de hoje lá em cima, dia 30 de setembro. Hoje é o último dia do terceiro trimestre. E o último dia do mês. E o último dia do mês, exatamente. Amanhã já começa o quarto trimestre, o quarto e o último trimestre. Bom, vamos lá. É até a letra H, tá? Daqui a pouco só vai aparecer tudo aí pra vocês. É até a letra H. Opa, saúde. Vamos, gente. Nossa, vai ficar atrasado. Todo mundo pegando o caderno. Falou, vamos, João Pedro, vai ficar atrasado. Coloca a data de hoje. Professora, deixa bastante tempo aí porque eu... Demorei pra pegar o caderno, já peguei agora. Tá, tá bom. Vou deixar. Pode copiar aí, tranquilamente. Olha aí, já tem seu caderno. Deixa ele já ver. E aí, gente. Deixa, você vai ficar atrasado, hein, Rita. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Ah, meu Deus do céu. Ih, sabe que porcaria, hein? Vamos, João. Pode ficar atrasado. Vamos, tá? Posso? Tá bom assim? Tá. Essa tela, não sei porquê, ela é toda assim, com chuva e esquina. As outras salas não são assim, não. É. O Gilberto já trocou, mas não melhorou, não. Se não tiver encheidão, eu aumento mais. Dá pra aumentar mais um pouquinho. Já 30, é. Uou, eu não vou ajudar a dor, mas... Olha, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui com o Gabi, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam, mas vocês vão pesquisar aí na 254 até a 258. O que é isso? Oi? É isso aqui, viu? Oi? Tá, por aqui, por favor. oi 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 Olha, Davi, a pimenta para essa sala. Você gosta de pimenta? Não. Ah, então. Na verdade, eu gosto. Está falando bobagem aí que não pode falar agora na sala. Gabi, vamos terminar esse exercício mesmo. Vou pegar a frente. Qualquer coisa me chame, hein, pessoal de casa. Estou aqui do lado, aqui com o Gabi. A gente tem aqui uns quadrinhos com a sequência que ele está fazendo. Tá? Tá? Aí tem que numerar. Vou colocar nesse quadrinhos. Ele pode colocar o nome. Está mudando. Então, o que está acontecendo aí? O que está escrito? Bota pra ter o dia. Aqui ele está com a comunidade. Cheia de gelo. Ó, perfeito. Coloca o banho, por favor. Encheu o banho. Gente, ó. Não é pra brincar, não. Pedro. Pedro. Não é pra brincar, não. Qual é o primeiro um aí? Não. Primeiro, ele tem que encher a comunhinha de gelo. Aonde? Não, não. Esquece isso aqui embaixo. Nesses três aqui. Qual é o que tem primeiro? Primeiro, ele tem que estar com a comunhinha cheia de água. O que é? Pra depois colocar no cangelador. Aonde você não está mostrando aí a comunhinha com água? Isso. Só coloca aqui no caradinho. Aí, não. Mais desgraça. Pode ser. Pode ser. É, tem que ficar bem de novo. É, tem que ficar bem de novo. Não precisa escrever a mudança. Então, é o que mesmo. Colocou lá pra conhecer o mar. Cheguei, retirou o per unten dele, e aqui no chaco. E aí 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 Líquido O que é uma minhoca? O que é uma minhoca? Uma minhoca é uma minhoca É filósofo, tia Você quer saber o que? Não dá não No grupo que ela está Está no grupo dos invertebrados E depois a gente Não era anelídeos? Isso, nos anelídeos Exatamente O corpo formado por anéis O Tiago que respondeu? Sim Exatamente Exatamente Eu tirei um aí Viu? Eu adoro Isso Não Não Vou subir um pouquinho Que aí vai aparecer a TH Tem a D na A ainda? Não Tem a D na A C A C A C Assim não vai aparecer a TH não O professor Quem está imitando um rato Quem está imitando um rato aí? Gente Ai, ai, ai E aí Isso foi mais uma facada É Ai, que legal É Começou com Poxa, logo hoje. 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 Ó, página... 255, tá? Desenho. Desenhar e colocar aqueles nomes que tem lá na 255. Ó. Na letra E. 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 Davi. Vamos, Davi. Olha quanta gente eu já falei seu nome, Davi. Agora, Davi, você tem que ser um pouquinho a mim. Cala a boca. Então, tá com o seu, mas... Imagina, hein. Coitado do Queto. Ainda bem que você tá aqui, João. Quem em casa você ficava... O tio, o tio, o tio. Eu sairia daqui doidinha já. Olha... Meu Deus. Olha, eu tenho uma boa coisa. Eu sou uma boa coisa. Eu sou uma boa coisa. Ai, aqui ele não fala nada. Já repararam? Que quando ele tava online... O tio, eu tenho uma pergunta. O tio, eu tenho uma pergunta. O tio, eu tenho uma pergunta. Aqui ele não faz nenhuma pergunta. Eu sou uma boa coisa. Eu tenho uma boa coisa, porque eu apareço uma vez e não... Mas, assim, você não tem como eu te falar no amor? Não, é que... Fazia, patrícia, patrícia, patrícia... Meu Deus. Todo mundo... Oi, Patrícia. Muito boa coisa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Bora, né, aqui. Bom, agora, vamos terminar que eu vou fazer a chamada. Daqui a pouco Davi vai embora aí, você tem que fazer a chamada com ela aqui. Alexandra Bom dia, professora Oi, Mariana, bom dia Entrou agora, Mariana? Sim Não, Mariana, eu estou lá Estou aqui na hora que tem bateria A gente entrou agora A Alexandra não está aqui, não Não? Não Ana, Bela, Bela Ana, Carol Ângelo Também não está aqui Breno, Lino Você já falou Brano Santana? Acabei de falar Foi mal porque o som de Brano Lima fez eco, não consegui escutar Ah, tá Estou presente Caio Davi Brano Lima está presente, tá, professora? Ah, já coloquei também Felipe Gabriel Presente Ok Gabriela Tutu Tutu Tem que botar Tutu aqui na lista Não está não Está matriculado não Giovana Presente Gustavo Presente Ok Isaac Presente Ok Isabela Jonas Presente João Henrique Presente João Pedro Josias Presente Até Josias está quietinho esse ano Quase não está perguntando nada Juliana Presente Júlia Presente Bailane Maria Eduarda Maria Eduarda também não está não Nem Alexandre, nem Maria Eduarda Maria Fernanda Também não Maria Luísa 11,54 Tá, já coloquei aqui Maria Raíssa Maria Raíssa hoje também não está aqui, né? Está online, Maria Raíssa? Tá Mariana Presente Ok Matheus Felipe Presente Ok Miguel 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 não respondeu Milena Presente Ok Nathalie Pedro 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 Pedro, você não trouxe seu simulado não, Pedro? Trouxe quando? Hoje? Ah, tá Então amanhã eu vou corrigir Richard Sofia Sofia, tá aí online? Bota no site Tá, tá bom Fica Tiago Presente E as mim Ok Pode Pode 200 Não, começa a pesquisar na 254 É, só que aí não tá com os nomezinhos, na 255 tá É igual a essa mesmo, mas só que na 255 já tá com os nomezinhos aí Não é obrigatório, mas se quiser pintar, pode pintar Vocês que sabem aí Tá, termina aí que daqui a pouco a gente corrige Acabou? Acabou? Aguarda só um pouquinho que a gente já vai corrigir Tá, tá, termina aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porque aí é um conjunto de células. Não, gigante, não. Não tem aquele, aquelas... Não, dá pra ver sem o microscópio. Não precisa nem colocar no microscópio. Sim, aí você consegue, aí ele amplia, sim. Entendeu? Mas, por exemplo, você pega uma amostra de uma bactéria e coloca naquele vidrinho de laboratório que o nome é claca de pedra, igual um pratinho. Se você cultivar as bactérias ali, elas vão crescer ali, vão se multiplicar. Aí você consegue ver a olho mesmo, então não precisa nem de um microscópio. Cada pontinho daquele que ficar naquela gelatina, assim, que a gente usa no laboratório, cada pontinho daquele é uma bactéria. Entendeu? Aí você não precisa nem do microscópio, dá pra ver. Mas aí é porque tem várias bactérias ali, porque se tivesse uma só, não daria pra ver. Só com o microscópio. Tá? Tá? É, parece uma cápsula de remédio. É, parece uma cápsula de remédio. Parece mesmo. Lembro uma cápsula de remédio. Só que ela tem um rabinho, né? Uma cápsula de remédio pro rabinho. João Pedro, terminou tudo? Terminou nada. Vou ter que aí puxar a sua orelha. Mas olha só, Richard, você tem que achar seu livro. Como que ele sumiu dentro da sala, gente? Não tem explicação. Se você trouxe ele... Não tem ninguém com dois livros aí, que um possa ser o de Richard? Você já viu na mochila? Não é possível, gente. Tem que aparecer. Ó, meio-dia. Vamos lá. Acelerando aí, quem ainda não terminou. Terminou já, Yasmin? Terminou já? Já? Já e agora? Eu terminei, só falo muitas vezes. Vamos corrigir primeiro. Aí depois a correção pode guardar. É melhor? Não, que ainda não vai dar na hora de ir embora. Se a gente terminar de corrigir tudo antes do tempo, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Aí, amor! Acelera, então, para dar tempo. Professor? Terminei. Ah, Tiago, só estou esperando o pessoal daqui também terminar. Estão quase terminando. Um estão na G, outro estão na H. Professor? Um desenho para a gente corrigir. Oi, Breno. Terminado de fazer o desenho, tem que desenhar? Não, eu não queria. Desenhar na letra E. Não, desenhar não, pintar. Não, não é obrigada a pintar, não. Só se você quiser. Tá bom. O quê? Posso fazer o desenho depois? Pode, faz tudo. Não, em casa não. Porque aí, como que você vai saber os nomezinhos lá? Apesar de você pode olhar no livro, né? Tá? Pode. Pode. Mas tenta terminar tudo, se der tempo, que você faz tudo. Hoje, Gabriela, foi a primeira a terminar, né, Gabi? Olha só, está todo mundo fazendo ainda. Estão devagar, quase parando hoje. E agora, não sei. Deixa eu ver aqui. Mais perigo e desentido. Só, se ele estiver com aquela tampinha que vem... Estufado. Não, não, não tem problema. Graças a Deus. Só não pode comer, se aquela tampinha que vem nele... Vem uma tampinha igual um lápide, né? Se aquilo ali estiver estufado... Aí a gente não pode comer o íonete. Travaram? Tá. Deixa eu ver aqui se... Eu passei só muito mais atrás, eu acho que é o nome, não é? Gabi, fala pra mãe dela que hoje ela ficou 10. Fez o dever de hoje, fez alguns que estavam atrasados. Fala pra mãe dela. Tá? Foi a primeira a terminar. Tá. Beijo, Gabi. É verdade que você tem mais tempo que o homem não dormindo, não dormindo, não dormindo. Por quê? Pra ficar em vários meses sem dormir, nem nada. Na verdade, você tem que dormir com óbvio. É. Sem dormir é... É uma das piores coisas que tem pro corpo humano. É de ficar sem dormir. E a pessoa envelhece mais rápido, sabia? A pessoa que dorme pouco, é... A pessoa que dorme pouco, é por dia. Não pode, pode dormir mais. Pode, porque você fala que dorme mais. Eu falo pra Yasmin. Professora, vai dormir. Ela, professora, vai dormir sete da manhã. Esperando o live do Jong Unk. É ela mesma que tá falando aqui. Oi, tio. Meio dia e cinquenta, tio. É ela mesma que tá falando aqui, sabe? Que dorme muito pouco. Isso não é bom. Ela fica esperando o live do Jimin, do BTS. É, pois é. Ela vira a noite. Ela velha cedo, cedo. Gente, não pode. Por isso que às vezes você fica com o sono na sala. Não pode. Não, pessoal. Todo mundo que tá em casa já terminou de copiar. Já tá todo mundo fazendo. E alguns já terminaram, né? Então, eu vou subir aqui e vou apagar já as presidinhas aqui, pra gente ficar com o sono. Oi, gente. Caio, você vai se machucar, Caio. Termina o seu dever, termina. Caio. Me escuta. Sim, tá bem. Sim, tá bem. Podemos então corrigir? Nátaly já respondeu? Não? Tá dormindo ainda? Ô meu Deus. Pedro, agora silêncio pra gente corrigir. Posso? Ah, tá fazendo ainda? Tá. Pedro, Pedro, o papo. Tá dormindo. Tá dormindo. Pedro, vocês vão se machucar, senta no lugar direitinho que eu vou corrigir o bebê faz o favor pra mim, já que você terminou pede lá na secretaria pra mim, três folhas de papel ofício pra gente fazer a brincadeira daqui a pouco e João Pedro termina que não terminou ainda, vamos lá vamos parar o tempo da quinta-feira eu não tomei café 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 posso, Isabela? bom, vamos lá então, quem já conseguiu terminar tudo, me ajuda a completar as questões quem ainda não terminou, vai terminando e vai corrigindo ao mesmo tempo as bactérias são seres vivos obrigada, Pedro formados por apenas uma célula isso, muito bem apenas uma apenas uma certa gente agora você que está sem livro que não achou ainda completa aí no seu letra A já com letra B o que são colônias de bactérias? são conjuntos formados o povo não deixa falar são conjuntos formados são conjuntos observados a olho nu fala Tiago, o senhor agora é a mesma coisa é a mesma coisa? então vamos lá são conjuntos formados com vários ou melhor com várias células olha, estamos corrigindo o dever vocês estão me atrapalhando podem ser observadas quem não conseguiu achar não tem problema copia aí agora a olho nu certo? a olho 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 letra C algumas espécies de bactérias atuam na decomposição a matéria urbânica caio você está corrigindo o dever caio eu estou olhando aqui mas eu estou vendo que você está brincando aí as bactérias as bactérias são unicelulares e procariontes isso unicelulares e procariontes quem lembra para me dizer o que são unicelulares e procariontes e procariontes e procariontes alguém de casa lembra o que são seres procariontes não entende nada não apresenta não apresenta membrana isso delimitando o núcleo muito bem Pedro o material genético dela fica todo espalhado no citoplasma falou assim falou assim ele falou não apresenta núcleo ele respondeu assim aí eu completei não apresenta membrana delimitando o núcleo aqui aqui lá não ele está perguntando você prefere você aqui ou online não é? então aqui prefiro aqui lá você me deixava doida quando você estava online completem aí o de vocês agora na letra é página do 10 55 ó peraí que eu vou ver aqui o meu vou mostrar para vocês ó esse desenho aqui deixa eu ver aqui você ó esse desenho aqui ó tem que colocar esses nomezinhos ó parede celular membrana membrana vem a parede celular depois vem a membrana é o citoplasma que é esse roxinho aí as bolinhas que são os ribossomos essa parte toda arriscadinha que é o cromossomo bacteriano ou quem quiser colocar como DNA também pode ou quem quiser colocar como material genético também pode tá pode ser material genético ou então DNA ou então cromossomo bacteriano tudo a mesma coisa a olho nu é que a gente consegue ver não precisa do microscópio e aí no rabinho dele os flagelos tá então tinha que escrever essas partes agora vamos na letra L ó aqui são os formatos eu falei pra vocês isso eu falei pra vocês o livro colocava só três formatos existe mais tá mas a gente vai colocar esses aí que é o que tem o livro vacilo vacilo vibrião e cocô não é cocô não é coco é coco cocô cocô foi mal pensei que era cocô não é sério pensei que era cocô é sério se fosse cocô português português tá bonito hein tá ótimo amanhã é pra um português bicha de completo seu bicha pedro tá agitado hein ai meu deus vamos lá pode ok ok certinho aerobe necessitam de ganas 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 e não necessitam de ganas de ganas isso certinho não é o que o Pedro falou é fútbol qual é a piada não consigo enxugar daqui traz aqui pra eu ver ah tá bom tá bom então vamos lá aerobe ai ó aí na hora da gente brincar a gente não vai conseguir brincar vocês estão brincando na hora errada verdade oxigênio para óbvio e já as as Ainda não se sentam. A reprodução das bactérias é do tipo? A sexuada. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira agora. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira agora. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira agora. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. O pessoal daqui da sala já terminou de corrigir. O pessoal que está em casa, tem alguém que está corrigindo? Eu acabei também. O pessoal que está em casa, tem alguém que está corrigindo. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. Desse jeito não dá. Olha só, de novo. Davi já conseguiu sentar, Davi, para a gente começar. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. A gente vai tirar da tela para a gente fazer a brincadeira. Pedro. Bom, então vamos lá. Vou fazer uma porca com você. sobre algumas palavras que apareceram no nódulo 3, tá? Presta atenção como vai ser. Eu vou dar oportunidade ao pessoal de casa, depois uma pessoa daqui. Depois eu volto pro pessoal de casa e uma pessoa daqui. Então vai ser o pessoal de casa contra o pessoal presencial, tá? Só presta atenção, só pode responder a palavra se tiver na vez da pessoa que eu chamei. Se não tiver na vez da pessoa, mesmo ela sabendo a palavra, tem que aguardar, tá? Porque se não fica tudo embolado, a gente não consegue entender nada. Mas vamos lá, ó. É só sobre esse último capítulo? Oi, Juliana, o que você falou? É só sobre esse último capítulo? Não, é sobre o módulo 3. Não é só sobre esse último capítulo, não. Tá? É sobre o módulo 3 todo. Vou mostrar qual é a palavra pra você. Ah, Pedro, mas é que você fazendo esse barulho todo não vai dar, não. Vai começar primeiro quem é os de casa ou... É, vai começar com vocês. Vou começar com vocês. Tá. Porque vocês têm mais do que o pessoal que tá aqui comigo. Vamos lá, então. Ó, a primeira palavra tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, tá? Então, deixa eu ver quem tá aqui primeiro na lista. Ana Carolina. Ana Carolina consegue me ouvir, Ana Carolina? Ana Carolina. Não, então... São sete letras, professora? São sete letras, Sofia, então. Sofia, você vai te ouvir, Sofia? Oi? Ah, Ana Carolina. Me fala uma letra, Ana Carolina. Se você é adunada, professora. Oi? Não, é Ana Carolina. É Ana Carolina. Ana Carolina, Felipe, aguarde um pouco aí que eu vou te dar em você. Uma letra? É. Ah. Letra A. Letra A, Ben. Lembrando que essa palavra eu tirei do módulo 3, hein? Fazer qualquer coisa do módulo 3. Ó, pessoal presencial. Não, é. Não, é. Não, é. Agora, Thailani, ó, Thailani, vou virar pra você. Vou seguir a ordem aqui, tá? Pra não perder. C. Não tem C. Agora, deixa eu ver, Sofia. Sofia, consegue me ouvir, Sofia? Não, não tem C. Cadê, Sofia? Letra S. Tem? S de Sofia. Tem, Sofia? Deu certo. Eu não falo sim. Ela falou sim. Tia, ela falou sim, não falou S. Agora já foi. Agora já foi. Ai, meu Deus. O S dela serviu. Agora, Caio. Caio, ó. Tem A e tem S. B. B de bola? Não tem. Tem, que é. É o ponto de B. Agora é B. A no linha, mano. Uma letra, B. A no linha. Ou a palavra que você souber, porque você tá no peito. Mas aí, se errar, é o ponto do pessoal daqui presencial, tá? Qual letra? Qual letra? D. B de pato? Ok. Tem B de pato. Yes. Ó. Começa com B. Agora é da via. Ok. Vai, Davi. Não, é na vez dele. Tá na vez dele. Só ele que pode falar letra ou chutar a palavra. Pode falar. M de Mário. M de Mário. M de Mário não tem. Agora é Breno Santana. Eu quero letra R R Agora e as minhas aqui? Letra I Não tem letra I Já pode pegar o R? Felipe, agora é sua vez Letra O Letra O tem Vou até colocar um Sinalzinho aqui, ó Pra ficar mais fácil Ana Beatriz Chuta qualquer coisa Não 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 É Ainda não falou não É João Henrique agora Uma letra João Ou a palavra Se você souber João, tá aí, João? Professor, eu tenho uma pergunta Espera aí, Breno Beleza Juliana, então Juliana, professora Juliana Eu Você Ou uma letra Ou se você souber a palavra A palavra N N N Não tem N Não tem N Pedro Pedro Vai você Uma letra ou a palavra Porque aí tá na sua vez Você pode falar L Tem 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 Agora Oi, Breno Se a pessoa Tipo, se eu saber Aí a outra pessoa não sabe Eu falar Que isso daí Ela pode passar pra mim Nossa É a sua vez Ah, entendi Obrigada Agora é Júlia Júlia tá aí Júlia Júlia tá aí Júlia Uma letra Só falta uma letra Júlia Ou a letra Ou a palavra Fernão Pera aí Deixa ela pensar Júlia 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 Talvez não Pera aí Pera aí Pera aí Ok Tem T Qual é a palavra A gente sabe Blastom Blastom Um ponto para o pessoal de casa Mas alguém lembra o que é Blastom Não, não lembro Blastom Ninguém lembra Eu não lembro não Então Lembra Que eu falei pra vocês Quando a gente viu A tartaruga Que debaixo da tartaruga Ela pode ser reta Ou curvadinha E aí quando ela é reta Ela é fêmea Quando ela é curvadinha Ela é macho Porque o macho tem que ser Curvadinho Para ficar em cima da fêmea Lembra o que eu falei Isso Aquela parte de macho Quando é curvadinha Ou reta O nome daquilo É Blastom Professora O meu primo Ele tinha uma tartaruga Só que Há muito tempo já Só que aí Ele descobriu Que era Era macho Ah sim Então É por causa dessa curvatura Quando Tem a curvatura Quando é redondinho É macho Ele tem que ser redondinho Para ele poder encaixar No casco Da fêmea A fêmea Não precisa ser assim A fêmea Ela é retinha Entendeu? Por conta disso Oi João Ai eu esqueci De uma letra Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É Tem mais Você colocou Plastom Plastom Um R Um espacinho Exatamente Vocês já tinham falado R? Vocês já tinham falado R Quem foi que falou R? Que eu não lembro Foi Breno Breno Foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Vamos para o Vamos ver se dá tempo Dá tempo Acertei Essa daqui é mais fácil Essa é mais fácil Eu parei em Em Júlia Então agora é para o pessoal daqui Deixa eu ver aqui onde eu parei João João mesmo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Fala Então fala Nátaly 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 Ó Duas vezes suar Não é alguém esperado Deixa eu ver aqui agora quem é Mariana Mariana está aí Mariana Oi tia Fala uma letra pra mim. M. M ou M não tem? M. M não tem. Mas, tia, eu não falei M, eu falei M. M de Mariana, então. Ah, tá. Tá bom, então M tem. M, eu vou falar isso, gente. Ó. Agora, Isabela. M, eu vou falar isso, gente. É. Você deu bem. Bem. Agora, tia, Mariana. Matheus Felipe, tá aí, Matheus? Matheus. Matheus, você tá aí? Se não, Milena. Oi, Matheus. Fala uma letra pra mim, por favor. Uma letra. Uma letra. Letra D. Lê não tem. Agora... Fala isso. M, gente. Fala isso. Fala isso. Pode ser a letra ou a palavra. Uma coisa. Então é... Paralhane, ó. Ex-Camas, muito bem. Ex-Camas, muito bem. Bom, então, para a aula de amanhã, caderno de programa de saúde, tá? Pra gente já começar o quarto trimestre de programa de saúde, ok? Tá bom, vai ser.